Música Cacavscap, pelo atendimento especializado Sempre oferecendo a melhor solução em escapamentos Catalizadores Cacavscap, ponteiras originais Cacavscap, há dez anos personalizando o seu carro Cacavscap, dez anos preservando o meio ambiente Fone, trinta e dois, treze, vinte e cinco, trinta e quatro Nesta segunda matéria da Fena Jeep 2014 Vamos falar sobre o indoor, ou as gaiolas Que competem em duas categorias A motor aspirado e a motor AP Música E nas gaiolas, cada piloto deu o máximo de si Na disputa pelo menor tempo nos dois dias de classificatórias Onde apenas os seis melhores tempos vão a grande final Música Estou aqui com o Josimar, ele que é o diretor do indoor Josimar, chegamos ao segundo dia de prova Ontem, bastante sucesso Um pouquinho de dificuldade no começo, piloto Para o piloto reencontrar a pista Mas hoje, pelo visto, o piloto já está andando mais O tempo cada vez mais caindo aqui É, com certeza, devido a chuva que caiu anterior na montagem da pista Mas hoje já melhorou, já secou Então o pessoal está começando a andar mais E amanhã e depois, domingo, com certeza Cada vez mais emoções para vocês daqui da Fena Jeep Música Destaque para a equipe Gasperin Campeã da Fena Jeep 2013 na gaiola P Hamilton, quase que está ligado para a prova Você que já competiu ontem, está em terceiro lugar Tem muitas provas pela frente ainda Fala-se um pouquinho da Fena Jeep E todas as pessoas que apoiam esta equipe É, ano passado a gente foi campeão Já é o terceiro, o quarto ano que a gente está vindo na Fena Jeep É um evento muito grande É um evento maior do Brasil, né Em questão off-road Então é uma competição muito acirrada Tem mais de 100 pilotos Então é uma competição muito difícil Você tem poucas voltas para andar E ontem a pista estava mediana A pista estava meio ruinsinha E a gente começou bem Arrumando as gaiolas Conseguiu o terceiro lugar até agora Só que agora é outro dia Outra prova A gente vai em busca Porque para domingo é só seis Então seis finalistas Se classificam para domingo na final E a gente vai em busca do campeão de volta Vamos em busca de ser campeão de volta Não é fácil, mas estamos tentando Estou aqui com mais um piloto A equipe Casperini A pilota Laís Parabéns pela primeira vez Você vindo participar desse evento E qual a expectativa de você como pilota Participando, concorrendo Com mais de 120 pilotos A concorrência é grande, né Ainda mais o povo se assusta Por ser menina Tudo Mas não tenho medo não É só acelerar, né E ver o que vai dar Após as classificatórias A equipe Gaiolotos de São Paulo Saiu na frente das demais equipes E chegaram à grande final Liderando as duas categorias Essa aí Após três dias de disputa Chegamos à grande final Que vai acontecer hoje na FEN, na GIP E estou com ele aqui O melhor tempo até o momento A categoria aspirada É Rubinho Rubinho, parabéns Melhor tempo até o momento Vai brigar contra os seis Primeiros lugares agora Com certeza Tem mais tempo baixo Bem, tem mais tempo baixo Se Deus quiser Melhorar mais um pouco aí Para levar mais um prêmio Para a nossa cidade Estou aqui com o Reginaldo Ele que está em primeiro lugar Até o momento A categoria Refrigerada Água Ele que é da equipe Gaiolouco Já falei dentro do instante também Com seus irmãos também Primeiro lugar Ficou entre os seis Vai ter a final hoje Hoje o bicho pega para valer Deve ter nada Mas com certeza Um tempo maravilhoso Seu tempo de ontem Hoje pega E até o último momento Coração fica milhão Só define mesmo A hora que acaba o evento Na grande final Bem que a equipe GASPERIN Tentou o bicampeonato Mas em 2014 A equipe Gaiolouco Manteve a ponta da categoria E garantiu dois pilotos Com o lugar mais alto do pódio O Rubens Machado Na categoria Aspirado E o Reginaldo Machado E o ponto da categoria Motor aspirado Ficou assim Em primeiro lugar O Rubens Machado Em segundo lugar O Valério Pozzi Em terceiro lugar O Hamilton Gasperin Em quarto lugar O Adilson Gasparin E em quinto lugar O Fábio Banuarte Já o pódio da categoria Motor AP Ficou assim Em primeiro lugar O Reginaldo Machado Em segundo lugar O Nelson Smith Em terceiro lugar O Edson Rio Genberg Em quarto lugar O Gilmar Jaeger E em quinto lugar O Christian Rodrigues E na terceira matéria Sobre a Fena Jeep 2014 Vamos mostrar Como se saíram os 4x4 Na Jeep Indoor Especial